Não sejamos desertores da vontade de Deus, da Epístola aos Coríntios de São Clemente I, Papa. Tomai cuidado, diletos, para que os benefícios de Deus, tão numerosos, não se tornem condenação para todos nós, se não vivermos para Ele de modo digno e realizarmos em concórdia aquilo que pode manter-se diante de sua face. Pois foi dito em algum lugar, o Espírito do Senhor é lâmpada que pescruta as cavernas das entranhas. Consideremos quão próximo está e que nada lhe é oculto de nossos pensamentos e palavras. É, portanto, justo que não sejamos desertores de sua vontade. É preferível ofendermos os homens estultos e insensatos, soberbos e jactanciosos, na gabolice de seu modo de falar, do que a Deus. Veneremos o Senhor Jesus, cujo sangue foi derramado por nós. Respeitemos nossos superiores e honremos os anciãos. Eduquemos os jovens na disciplina do temor de Deus. Encaminhemos nossas esposas para todo o bem. Manifestem o amável procedimento da castidade. Mostrem ser puro e sincero o propósito de mansidão. Pelo silêncio, deem a conhecer a moderação da língua. Tenham igual caridade, sem excepção de pessoas, para com aqueles que santamente temem a Deus. Participem, vossos filhos, da ciência de Cristo. Aprendam que grande valor tem para Deus a humanidade, o poder da casta caridade junto de Deus. Como é bom e imenso seu temor, protegendo a todos que nele se demoram na santidade de um coração puro. Porque é o pescrutador dos pensamentos e resoluções da mente. Seu Espírito está em nós e quando quer, retira-o. A fé em Cristo tudo confirma. Ele, pelo Espírito Santo, nos incita. Vinde, filhos, ouvi-me. Ensinar-vos-ei o temor do Senhor. Qual é o homem que quer a vida e deseja ver dias bons? Afasta tua língua do mal e não profiram teus lábios a mentira. Desvia-te do mal e faz o bem. Busca a paz e persegue-a. Misericordioso em tudo, o Pai, benigno, tem amor pelos que o temem. Concede com bondade e doçura suas graças a aqueles que se lhe aproximam com simplicidade. Por isso, não sejam fingidos nem insensíveis a seus dons gloriosos.